Música Música Ej Ordonar Eslà Música Música Corazão e açaí, eu não sei que espirai Debo, debo, morri, não será como é passar Corazão e açaí, eu não sei que espirai Debo, debo, morri, não será como é passar Corazão e açaí, eu não sei que espirai Debo, debo, morri, não será como é passar Corazão e açaí, eu não sei que espirai Debo, debo, morri, não será como é passar Corazão e açaí, eu não sei que espirai Debo, debo, morri, não será como é passar Corazão e açaí, eu não sei que espirai Debo, debo, morri, não será como é passar Debo, debo, morri, não será como é passar Debo, debo, morri, não será como é passar Corazão e açaí, eu não sei que espirai Debo, debo, morri, não será como é passar Corazão e açaí Corazão e açaí Corazão e açaí Corazão e açaí Corazão e açaí